vocês viram aí né já encerrou esse corte vai começar a cabine de descompressão vou trazer aqui pra vocês também alguns momentos da cabine com o eliminado Lucas que olha, vou te falar em cada situação, vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo que vai ser da cabine de descompressão, alguns vídeos na verdade vou separar acho que em 4, 5 vídeos aqui, toda a cabine de descompressão, beleza? já vai deixando aquele joinha pra ajudar a gente, deixa o like muito importante e o que eu ia falar mais? ah, falar da situação da Morango aí né enfim, eu acho que faz parte do jogo, não é questão de ser ridícula não acho que faz parte do jogo, vai comemorar estão em maioria já sofreram um pouco no programa por conta disso de nunca conseguir determinados votos e agora que tá tudo bem definido é grupo A contra grupo B enfim, então tem que comemorar mesmo que agora tem 2 a mais são 7 contra 5 vou ficando por aqui, deixa o like e até lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.